Música Bom, minha gente, boa tarde a todos. Todo mundo me escuta bem? Então, hoje nós vamos falar sobre da criação, né? Capítulo 3º de O Livro dos Espíritos. Então, hoje, Larissa já veio falando um pouco dessa primeira parte, o livro primeiro, né? Até que, enfim, a gente entrou propriamente no livro primeiro. O livro primeiro, ela deve ter dito, ele fala sobre as causas, né? As causas originais. Então, a gente vai fazer uma discussão sobre Deus, sobre a criação dos mundos, em especial, essa é a tônica do encontro de hoje. E sobre o que é matéria, de que é formado o fluido cósmico, a constituição do espírito, tudo isso a gente vai esmiuçar de uma forma melhor. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, a diversidade, sobre a pluralidade dos mundos e outras considerações. Então, vamos começar. Kardec, a gente vai analisar hoje as questões 37 a 59. Kardec, logo na primeira questão, que é a questão 37, ele vai perguntar sobre a constituição do universo. Como que o universo surgiu? O universo, ele existe desde sempre ou ele foi criado em algum momento por Deus, né? Pelo nosso Criador Supremo. E o universo terá fim? E os espíritos respondem a ele que o universo teve um início e tem um autor. Porque se o universo fosse criado desde sempre, ele se confundiria com a própria existência de Deus. Então, não haveria razão de ser, não seria necessário que alguém o criasse. A questão é, o universo foi criado do zero? Os elementos constituintes do universo são quais? De que se formam? Como que Deus fez isso? E aí, agora, a gente vai entrar em algumas teorias da origem da vida, algumas teorias dessas científicas, outras religiosas, que vão, a gente vai analisar essas teorias e ver o que faz sentido para a doutrina espírita. A primeira teoria seria uma teoria da mitologia grega. Segundo a mitologia grega, Zeus, que é o maior de todos os deuses, a gente sabe que a mitologia grega é um... Ela compreende a formação do mundo, é a constituição do mundo de acordo com o politeísmo. Então, ela admite múltiplos deuses, mas o maior deles gerou sementes de vida. E, segundo a mitologia, ele espalhou essas sementes de vida pela criação e, em cada lugar, essas sementes foram germinando e frutificando de uma forma específica. Por incrível que pareça, a explicação que nós vamos ver na doutrina espírita é muito semelhante a essa compreensão. A gente vai ver por quê. Embora a nossa religião admita um único Deus, um Deus único. E aí, em Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 1, a gente tem Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Por muito tempo, os teólogos analisaram isso ao pé da letra. Analisaram que, até que houvesse esse início e essa criação, tudo era vazio, ou seja, uma inexistência completa de essência, de princípio material e espiritual, até que, pela vontade divina, deu-se a criação. E é exatamente assim que aconteceu. Quando isso aconteceu, não nos é dado saber. É o que os espíritos respondem a Kardec. Então, o interessante é que, no princípio, Deus criou o céu e a terra, veja que, numa parte desse versículo, ele fala que a própria face de Deus refletiu-se nas águas, como se nós estivéssemos, e verdadeiramente estamos, mergulhados em Deus, e o próprio pensamento divino se confundisse com o que a gente chama de fluido cósmico ou fluido universal. É como se nós estivéssemos mergulhados no pensamento de Deus. E, de acordo com a vontade suprema, ele pensa, tem vontade que seja a luz, e a luz se faz. E assim acontece com tudo quanto existe na criação. Essa seria a nossa explicação. Segundo o versículo, segundo o texto de Gênesis, Deus criou tudo quanto existe de uma só vez, e para isso ele levou seis dias. Kardec, no final desse capítulo, ele vai dizer que, na verdade, esses seis dias são marcos de eras que podem ter durado centenas de anos, ou milhares de anos. Então, tudo na Bíblia, a maioria das coisas que estão escritas lá, tem uma linguagem alegórica, figurada, que a gente precisa interpretar à luz da razão. Então, na questão seguinte, Kardec vai perguntar, 38, Deus criou o universo? Sim, ele o criou de acordo com a sua própria vontade. E assim foi feito. E aí é interessante a gente investigar um pouco do que a literatura espírita esmiúça. Porque tudo que a gente tem incerto em um livro dos espíritos, a gente tem resposta para absolutamente tudo em um livro dos espíritos. Mas, logicamente, estão de uma forma resumida, pontual, sem especificar demais. E aí, mais tarde, Allan Kardec, em cada obra da codificação, vai esmiuçando esses itens. A maioria dos itens da parte primeira de O Livro dos Espíritos estão descritos com mais detalhes em A Gênese. E é por isso que hoje a gente vai trazer alguns conceitos lá de A Gênese. Porque A Gênese fala um pouco dessa criação e dos milagres segundo o Evangelho. Então, tem uma obra que é uma obra de André Luiz, chamada Evolução em Dois Mundos. Foi uma obra escrita em 1958, que André Luiz interpreta esse primeiro versículo de Gênesis. Ele vai dizer o seguinte. Nessa substância original, referindo-se aqui ao fluido universal, que segundo ele é o pensamento de Deus, ao influxo do Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. O que André Luiz está dizendo? Não haveria, como é que eu posso dizer? Possibilidade haveria, mas haveria um tremendo desperdício se os Espíritos puros permanecessem inativos. Vocês concordam? Se tudo na criação é trabalho, eles devem estar imbuídos das suas próprias tarefas, como nós também temos as nossas. Nós, por sermos ainda imperfeitos e não termos avançado tanto em moralidade, temos tarefas relativamente menores a eles. O que André Luiz está dizendo é que as inteligências a Deus agregadas, que são os Espíritos purificados, que são capazes de refletir o pensamento de Deus, Kardec coloca em A Gênesis que Jesus era o próprio médium de Deus, ou seja, um Espírito crístico que refletia a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então André Luiz está dizendo que esses Espíritos puros, eles se comungam com a divindade e é como se eles representassem essas múltiplas mãos para a criação. Então os Espíritos puros ajudam na criação, são co-criadores do universo junto com Deus, mas tudo depende da vontade de Deus. Veja, há um influxo do próprio Senhor Supremo. Então quem governa e a vontade parte sempre de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, num processo de comunhão indescritível, eles retiram do fluido universal os celeiros de energia com que constroem os sistemas do universo. Então André Luiz está dizendo que mais tarde Kardec vai corroborar, que no fluido vital tem em germe tudo que a gente vê desenvolvido na criação. Veja que interessante. Então faz sentido agora entender esse conceito teórico da mitologia grega, que Zeus espalhou sementes de vida. Essas sementes de vida já existem no fluido universal, que é o próprio pensamento de Deus. E ele vai dizer mais, assim eles funcionam como agentes orientadores da criação excelsa. Veja que assim como esses anjos funcionam como co-criadores do universo, nós também funcionamos como co-criadores de Deus. Quando nós geramos os nossos filhos e Deus tendo gerado o espírito, nós funcionamos como co-criadores desse envoltório físico de um espírito que retorna ao corpo. É um grau pequeno relativamente ao universo de co-criação. Mas veja que Deus nos aproveita a todos. E aí Kardec investiga nas questões subsequentes mais alguns detalhes. E quando ele chega na questão 41, ele pergunta algo sui generis. Mas os mundos, eles podem deixar de existir? E a gente de antemão sabe que sim. Por quê? Porque a lei de destruição é uma das leis morais. Na obra A Caminho da Luz, o espírito Emmanuel vai dizer que esses arquitetos da vida maior, às vezes eles precisam remodelar alguma coisa na criação. Por exemplo, o desaparecimento misterioso dos dinossauros, que até hoje a ciência não tem tantas condições de explicar. Disse que teve um meteoro e arrasou com tudo e acabou dizimando a vida desse tipo de animais. Em A Caminho da Luz, pelo espírito Emmanuel, ele vai revelar que na verdade ali foi uma experiência, digamos assim, que os arquitetos da vida maior não quiseram aproveitar. aquele gênero de animais. E acabaram, nesse ponto, destruindo para poder renovar. Então, na questão 41, a espiritualidade vai dizer isso a Kardec. Os mundos se renovam o tempo inteiro, né? No Evangelho, Kardec vai esmiuçar isso. Capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele vai dizer que tudo progride na criação. Enquanto os mundos progridem materialmente, nós, influenciando na matéria, intelectualizamos a matéria, nós também vamos progredindo moralmente. E assim há essa diversidade toda de mundos. E aí é interessante porque no comentário de Kardec, ele vai dizer, eu não sei se essa parte está em O Livro dos Espíritos ou no Evangelho. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo ir a percorrer uma escalada incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Ou seja, se nós pudéssemos acompanhar a evolução da Terra, desde quando ela foi concebida até hoje, a gente veria essa progressão incessante ao longo de bilhões de anos. E é difícil a gente mensurar quando que um mundo foi concebido. A partir de quando que o planeta Terra começou a ser moldado. Essas informações, elas não estão claras na criação. Primeiro porque pensemos, qual seria verdadeiramente a utilidade desse tipo de informação? O importante a gente saber é que tudo progride e que a gente não está preso num mundo só. Nós não somos da Terra. Nós, provavelmente, já habitamos outros mundos. Inclusive, Kardec diz que as primeiras experiências, elas se dão em mundos primitivos. E considerando o planeta Terra um planeta de provas e expiações, há mundos inferiores a esse tipo de planeta, onde provavelmente nós ensaiamos as primeiras reencarnações. E à medida que a gente progride moralmente, a gente vai trocando de orbe. A gente vai se sintonizando com aquele planeta que nos dá condição de ter umas experiências que são mais adequadas ao nosso estágio evolutivo. Por isso que nessa época de transição, a gente tem que se preocupar para poder reavaliar a nossa conduta e se reformar intimamente, porque o planeta mudando e evoluindo, nós seremos afinizados de acordo com o nosso progresso moral. Se o planeta evoluir e a gente não acompanha a evolução, nós seremos convidados a reencarnar em mundos inferiores, já que o planeta progrediu e nós não. Então, a formação... Dica. O mundo progredor é assim. Isso. Não é voltar ao mundo primitivo. O mundo inferior. O mundo inferior não necessariamente ao primitivo. Mas o que eu digo é assim, a sua pergunta é brilhante, a gente não regride. Mas lembre-se, por exemplo, dos exilados de capela, que eles não conseguiram também acompanhar o processo evolutivo do orbe em que viveram, mas tinham avançado muito intelectualmente. Então, eles reencarnaram em um mundo inferior, que no nosso caso é um planeta de provas e expiações, e nos ajudaram a construir a nossa humanidade. Então, eles acabaram progredindo moralmente. Porque no momento que eles nos ensinaram, nos educaram, ajudaram no nosso progresso tecnológico, eles avançaram. É uma prova de renúncia. Ainda que compulsória. Porque eles não tinham mérito pra poder reencarnar em planetas superiores. Então, isso também pode acontecer conosco se a gente não acompanhar. Quando é que vai mudar? Quando a Terra finalmente será um mundo de regeneração. Não sabemos. É por isso que a data limite, ela não é precisa. Kardec fala isso em um livro dos médiuns. Tenham medo dos espíritos que fixam datas específicas para acontecer uma coisa ou outra. Porque quem é que pode adivinhar o desígnio de Deus? Pra saber a data real. E outra coisa. A data real, veja que tudo na vida são probabilidades. Até a nossa própria existência. A gente fez o planejamento reencarnatório, vimos. O planejamento reencarnatório não é um destino traçado que a gente vai morrer assim e vai acontecer exatamente aquilo. A gente influencia o tempo todo no nosso destino, né? Pelas nossas ações. Então, há uma série de fatores para a transição. inclusive a nossa participação. Vai que amanhã, domingo, todo mundo acorda, um belo dia de sol e se decide, a partir de hoje, eu vou viver o Evangelho com integralidade. O mundo vai evoluir muito mais rápido do que a probabilidade que se apresenta. Então, há uma série de fatores. Então, a formação dos mundos passa por isso. Nós não temos condição de afirmar a data específica que os mundos foram criados, que o universo foi criado, nem quando ou se ele terá fim, mas a possibilidade de acontecer, há. E aí, o segundo tópico nosso será a formação dos seres vivos, que é a próxima série de questões que Kardec vai abordar. Na questão 43, ele vai dizer, no começo, tudo era o caos e, aos poucos, tudo tomou o seu lugar. Foi como nós dissemos, existiam sementes de vida espalhadas pela criação, como se fossem crisálidas, Kardec, inclusive, utiliza esse nome, como se elas estivessem ali encotidas como uma semente mesmo e, no momento que ela encontrasse a terra fértil, ela iria germinar e, então, frutificar. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, vai dizer que o planeta Terra no início era um pedaço de matéria informe e que Jesus, pelas suas divinas mãos, influenciado pelo pensamento de Deus, começou a criar, junto com os outros arquitetos, tudo quanto existe no planeta. É uma forma mais ou menos poética que Emmanuel julga para dizer. Mas, de fato, tudo existia como princípio material e espiritual. E aí, esses espíritos puros, sob o comando, sob a direção divina, começaram a rearranjar essas moléculas e átomos e estruturar os elementos materiais e espirituais do globo. Então, a gente vai começar a investigar isso a partir de agora com mais detalhes. Aí, a gente vai começar a ver a Gênese. Na obra Gênese, no capítulo 10, Kardec vai falar sobre a Gênese orgânica. Aí, ele vai dizer o seguinte, Os elementos constitutivos dos seres orgânicos, plantas, animais e inorgânicos, minerais, são os mesmos. Tudo parte de um princípio material. Eles vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias, formando pedras, plantas, frutas e se formaram pela reunião de moléculas elementares. Então, o que é que Kardec está dizendo? Que os seres orgânicos e inorgânicos, materiais, foram formados por uma agregação de matéria. Os átomos foram se associando, formando moléculas e constituindo. Mas isso foi aleatório? Isso foi o acaso? É lógico que há uma inteligência por trás, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma floresta, tipo a floresta amazônica, que a gente vê aquela imensa biodiversidade, uma imensa diversidade de espécies, de plantas, de animais. A gente vê, né, que há uma inteligência poderosa por trás. Que inteligência é essa? Deus. A inteligência suprema. Auxiliado por esses arquitetos da vida maior. é interessante porque eu tive um professor biólogo e quando ele estava explicando sobre evolução, até ele ficou em dúvida. Porque ele explicava a evolução, aí ele estava falando da multiplicação das células, né? Processo de mitose, meiose. E aí ele explicava aquilo, aí dizia que as células começavam a se multiplicar. Aí eu perguntei, professor, mas não deveria haver uma inteligência por trás dessa multiplicação de células. É um movimento muito perfeito elas se multiplicarem assim, com essa divisão perfeita do material genético. E aí ele coçou a cabeça, não, não, o processo é meramente evolutivo. Sim, professor, mas deve haver uma inteligência por trás do processo evolutivo, porque nada se dá ao acaso. Aí ele, não, não. Então, até os cientistas, eu acredito, se questionam sobre isso. E aí, pela doutrina espírita, a gente vê que há essas inteligências por trás. E aí Kardec continua, por afinidade, essas moléculas vão se agrupando de acordo com as leis de atração. Então, assim a gente teve a formação dos primeiros seres vivos. Aí a gente pergunta, e o espírito? Entra onde nessa história toda? Aí ele, mais pra frente, responde, o princípio espiritual tem origem diversa do princípio material. Entender o princípio material é fácil, porque a gente conhece átomos, moléculas, estuda na química aquelas ligações, ligações iônicas, covalentes, etc. E aí a gente vê como é que a coisa se reordena, se organiza. E o espírito? Qual a célula formadora do espírito? Existe partícula, uma partícula indivisível do espírito? Porque a gente está acostumado a definir o espírito como esse princípio inteligente do universo. Não nos é dado saber. Qual é essa partícula fundamental do espírito? A gente sabe que nós somos uma poderosa inteligência em que em um determinado momento Deus nos criou, simples e ignorantes. Mas qual a nossa constituição básica nem a ciência consegue explicar? A ciência não consegue ainda nem provar o espírito ainda mais. E aí na questão 45 Kardec vai dizer há um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. Então tudo na matéria que foi gerado já existia em germe é o conceito que ele traz e no momento certo aquilo dali começou a surgir. O que a biologia nos diz? Que o início da formação da matéria foi no coacervado que mergulhava ali num caldo cometano e aí tinha aquelas radiações elétricas logo na origem da terra e que aos poucos pelo processo evolutivo aquilo foi se estruturando como os seres vivos que a gente conhece. é isso que a ciência materialista mais ou menos nos explica. Mas o que nós sabemos é que tudo existia em germe e esperou o momento de desabrochar. Fazendo uma analogia com o espírito a gente percebe que conosco é similar é como se nós também carregássemos em germe as virtudes morais que nós precisamos desenvolver. Quando Jesus diz faça e brilhar a sua luz parece que ele quer dizer que em cada um de nós já existe um potencial de sermos espíritos depurados como um dia vamos conseguir. Só que como essas virtudes estão em germe para que a gente desenvolva essas potencialidades a gente precisa do nosso esforço pessoal nessa reforma e nesse aprimoramento íntimo. Então parece que as sementes de vida elas ocorrem tanto na fase material quanto também no princípio espiritual. E aí na questão 46 Kardec vai dizer que mesmo na gênese espontânea falando por exemplo da célula o germe primitivo já existia que ele investiga isso nessa questão mas não existe em algum tipo de criação gênese espontânea por exemplo quando a gente pensa na multiplicação das células pelo nosso corpo todos os dias várias células nossas morrem e outras se renovam mas mesmo assim já existia um princípio inicial que com base nele é que essa transformação consegue ser feita. e aí agora a gente vai estudar mais uma teoria que a ciência nos mostra que é a teoria da geração espontânea eu não sei se vocês conhecem ou a biogênese alguns cientistas para poderem explicar de onde que a gente surgiu eles disseram que a gente deve ter surgido da matéria bruta então por exemplo se eu tenho um lago e as folhas de uma árvore nesse lago caem no lago e depois eu vejo aparecerem patos cisnes nesse lago esses cisnes devem ter sido transformações da folha seca assim como se eu deixo um pedaço de carne sobre a mesa apodrecendo os mosquitos que vão aparecer varejando em relação daquela carne devem ser transformações do próprio ar houve esse tipo de teoria que é uma teoria meio difícil de compreender sem muita base lógica fraca e aí os próprios cientistas na época especialmente Luz Pasteur e Redi eles contradisseram isso e aí vieram com uma teoria diferente que é a biogênese então eles disseram o seguinte uma vida gera outra vida mas o que é matéria inanimada não pode gerar uma nova vida e aí a gente vê isso na natureza os animais ao se reproduzirem procriam e geram novas vidas nós também embora o ser humano seja um ser mais complexo que tem a parte do corpo e a essência espiritual mas se a gente tiver uma visão meramente materialista a gente vê que um homem e uma mulher se juntam compartilham material genético e geram ali um filho que é uma nova vida então essa teoria portanto foi a que ficou mais consolidada pela ciência só que a grande questão é para a ciência esse processo ele foi se aprimorando espontaneamente ao longo do tempo e aí vem aqueles conceitos seleção natural o próprio fenômeno reprodutivo de que a vida sempre evolui para a ciência materialista não há nenhuma inteligência suprema por trás desses processos essa é a diferença para o espiritismo porque nós acreditamos no que a ciência acredita adicionado o que a vontade de Deus por trás disso gerando essa harmonia porque se não imagine quem seria o responsável pela organização e o equilíbrio do ecossistema quem seria o responsável para não ter procriação em excesso de certos tipos de animais e extinção de outros tudo na vida é harmonia e de onde vem essa harmonia aleatório é meio difícil da gente conceber isso então para nós espíritas é Deus quem gera essa harmonia através das suas leis e aí na Gênesis Kardec vai dizer os homens uma vez espalhados sobre a terra absorveram neles os elementos necessários a sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução o que ele está dizendo mais tarde no livro segundo a gente vai estudar um capítulo chamado Os Reinos então Kardec vai explorar nesse capítulo a nossa experiência não a nossa experiência ser humano antes de nos tornarmos ser humanos a experiência do nosso princípio em outros reinos reino mineral reino vegetal reino animal em relação a cada um nós fomos aurindo algumas potencialidades as sensações o instinto são heranças desse processo evolutivo então é isso que Kardec vai dizer aqui na verdade eles veem como automatismos né os nossos sentidos de onde vieram o desenvolvimento dos cinco sentidos que a gente tem então para nós espíritas veio dessa experiência em outros reinos mas quando é que eu fui planta quando é que eu fui animal será que eu fui uma cobra uma zebra a gente não tem condições de devassar primeiro que é um grande marco a partir do ponto que com o princípio espiritual nós nos tornamos humanos e aí começamos a ter as nossas primeiras reencarnações como humanos talvez nem a memória dessas outras formas de existir a gente não tenha porque não é importante o importante é que a partir de quando fomos humanos geramos uma consciência a consciência significa eu sei que eu existo os animais não tem isso as plantas não tem isso só nós temos isso eu sei que eu existo e eu tenho as leis de Deus inscritas na minha consciência que é aquele discernimento do que é certo do que é errado da moral mesmo que a gente tenha um pouco de dificuldade por seguir então Kardec vai dizer que como foi que houve e aí já é o nosso próximo tópico como foi que houve essa diversidade de raças humanas a raça humana ela foi única Adão e Eva de Adão e Eva a gente gerou toda a diversidade de raças humanas como existe como de dois homens de um homem e de uma mulher a gente teve tantos tipos diferentes de raças humanas elas são iguais em algum sentido e aí Kardec vai dizer houve uma dispersão então para a doutrina espírita Adão e Eva é um mito uma alegoria não houve um Adão homem de carne chamado Adão nem uma Eva uma mulher que foi surgida da costela de Adão chamada Eva tem uma obra de Severino Celestino ele é um espírita muito estudioso da Bíblia quem se interessar em fazer essa contextualização da doutrina espírita com a Bíblia eu recomendo que assista os vídeos dele e leia os livros dele ele tem um livro chamado analisando as traduções bíblicas que ele vai dizer Adão é a representação simbólica para o ser humano e não um ser humano específico e Eva vem de Hava que significa vida e não uma mulher propriamente dita chamada Eva então o que é que isso significa Adão é o símbolo para o ser humano inicial quando nós começamos o nosso processo evolutivo nós somos criados simples e ignorantes mas fomos criados seres humanos este é o Adão Severino Celestino e aí ao longo das nossas reencarnações nós fomos fazendo escolhas algumas bem sucedidas outras malogradas e aí a gente foi herdando as nossas virtudes e também as nossas imperfeições e para cada imperfeição gerou um débito perante a lei e aí a gente vem tentando reparar esses débitos acumulados ao longo de diversas vidas a Bíblia ela diz que houve na linguagem bíblica uma família original essa família teve vários filhos e os filhos foram se espalhando depois veio a história de Noé que teve a inundação e ele recolheu entes de cada tipo de famílias de animais colocou dentro de uma barca e salvou aquelas espécies e assim povoou a terra o que nós acreditamos é os seres humanos foram espalhados sobre a face da terra e a depender do tipo de clima do ambiente cultural das experiências específicas de cada localidade geográfica nós fomos desenvolvendo diferentes tipos de raça mas o ser humano é um só e onde é que está a genética nisso? a gente tem dois conceitos importantes na biologia que é o genótipo e o fenótipo então o genótipo são aquelas informações os caracteres que estão no nosso genoma no nosso código genético e o fenótipo é aquilo que é alterado pelo meio ambiente então a diversidade das raças ela recebe a influência desses fenótipos aí a gente tem o nosso código genético que determina absolutamente todas as nossas características e onde é que fica a vontade de Deus aí? porque se é algo automático que já está inscrito no nosso material genético como que Deus pode interferir? a lei da hereditariedade não vale? tem uma questão como essa na obra Missionários da Luz de André Luiz e aí André Luiz vai dizer o seguinte a lei de hereditariedade funciona mas acima da lei de hereditariedade quando os espíritos conseguem progredir moralmente eles conseguem ter um poder de influência justamente para refletir esses desígnios superiores então o que isso quer dizer na prática? para uma reencarnação por exemplo eu posso fazer alterações no corpo físico em relação ao qual eu vou me internar para que eu tenha um certo tipo de gênero de provas particular nessa encarnação que vai me viabilizar o meu progresso então a lei de hereditariedade ela funciona mas ela recebe a influência do pai dos desígnios de Deus com base nos seus emissários então isso também é interessante então falando ainda sobre Adão tem uma epístola de Paulo aos romanos que é capítulo 5 versículos 12 a 21 que ele fala no segundo Adão eu achei isso interessante para Paulo o primeiro Adão seria essa nossa raça original de seres humanos aí a gente veio evoluindo e aí vem Jesus Jesus para Paulo é o segundo Adão é como se fosse o Adão reformado o Adão completo o Adão integral então é por isso que Joana de Ângeles tem uma obra que ela fala o homem integral para ela o modelo perfeito é o Cristo é o modelo que a gente quer atingir então eu achei interessante isso porque nós nascemos simples e ignorantes fomos tendo as nossas experiências nos tornamos homens pecadores e para que nós possamos nos redimir e ter a nossa redenção a gente precisa se aproximar desse modelo que é portanto o Cristo então para a gente esse mito de Adão é uma alegoria e aí a gente entende como que isso surgiu aí o nosso próximo item vai ser falar sobre a diversidade das raças humanas como que houve esse espalhamento pela terra e como que a gente teve raças que já foram extintas que já foram evoluídas se a gente for observar os primeiros tipos de seres humanos que habitaram a terra a gente já tem uma conformação diferente o nosso corpo ele foi se adaptando para as nossas atividades inclusive alguns órgãos vestigiais que a gente já tem a própria ciência analisa que eles foram perdendo a sua função ao longo dos tempos por conta do processo evolutivo e o espiritismo também fala isso quando Kardec na questão 52 vai dizer a diversidade física e moral vem do clima da vida e dos costumes o que ele está querendo dizer com isso que tanto o processo evolutivo natural da nossa influência da interferência do mundo físico sobre nós faz com que a gente evolua então faz com que o nosso corpo se aprimore se aperfeiçoe quando nós também a partir das nossas ações também colaboramos para esse progresso da raça humana ou seja o progresso da raça humana interior que é o progresso moral ele depende dos nossos costumes quanto mais presos no egoísmo e no orgulho menos a gente evolui moralmente quanto mais a nossa boa vontade em trabalhar em prol do nosso aprimoramento íntimo mais a gente vai progredir e isso reflete-se também no nosso estilo de vida quando a gente observa hoje por exemplo na nossa sociedade o que a gente vê? uma sociedade majoritariamente consumista né que preocupa-se nas aparências exteriores poucos convites para reflexão íntima né uma sociedade muito tecnológica muito aperfeiçoada as ciências desenvolvidas como ela lembrou hoje a gente vive mais do que os nossos antepassados eu acredito inclusive que aquelas centenas de anos que estão lá nos livros pode ser até uma contagem de tempo diferente da nossa contagem de hoje né então hoje a gente vive mais tem melhor qualidade de vida mas será que a gente está mais próximo dessa simplicidade dessa humildade que o Cristo nos ensinou porque Kardec vai analisar mais pra frente a sociedade mais civilizada não é a mais tecnológica é aquela que consegue evoluir mais moralmente mas isso também não significa que a gente deva criticar né a tecnologia porque a tecnologia é em si neutra quando a gente abre por exemplo o youtube a gente vê lá uma diversidade de vídeos que são aulas né vídeos instrutivos que ajudam na nossa formação as palestras espíritas e outras palestras de filosofia que nos ajudam a pensar que tem um material agregador mas ao lado de tudo isso a gente também vê um material perturbador que em geral tem muito mais acessos que reflete um pouco qual tem sido a nossa vontade isso fazer como o cristo disse né avaliar os frutos então qual a mensagem que a gente extrai dali então minha gente o que a gente está querendo dizer com tudo isso que o nosso objetivo é já evoluímos muito em intelecto agora a gente precisa avançar em moralidade não significa que a gente vá viver no meio do mato como os índios com todo o respeito aos índios mas significa que com os recursos que a gente tem como que a gente pode dar um bom uso a tudo isso né utilizar a tecnologia ao nosso favor pra fazer o bem pra poder distribuir os recursos com pessoas que tem carências né pra tornar nossa vida mais harmoniosa essa portanto é a nossa o nosso objetivo e aí nesse capítulo décimo de agênese Kardec vai dizer assim qual a origem qual o nosso ponto de partida Deus não e o dá mesmo pela revelação todos nós tivemos um mesmo ponto de partida fomos criados simples e ignorantes com uma igual aptidão para progredir ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais ele também criou seres espirituais de toda a eternidade então quando que a gente foi criado como espírito a gente não sabe sabemos que fomos criados ao mesmo tempo por assim dizer e com os mesmos potenciais para poder nos tornarmos cristos é por isso que o Cristo dizia né o que eu faço poderei fazer e muito mais e ele está sendo absolutamente sincero nas suas palavras porque a gente tem tudo que o Cristo desenvolveu em germe a diferença é que ele já desenvolveu e a gente ainda precisa fazer esse trabalho e o nosso último tópico são a pluralidade dos mundos na pluralidade dos mundos habitados nós temos um dos pilares importantíssimos para a doutrina espírita porque nós acreditamos que não há nada tudo existe mesmo aquilo que a ciência não consegue detectar tem alguma coisa ali criada o nada não existe então se assim é os planetas que a gente conhece nesse universo e a gente também admite que há outros universos que a gente nem conhece eles estão habitados por princípio material e princípio espiritual há formas de vida diversas Kardec tem uma questão se eu não me engano é 59 que ele inclusive diz mas há planetas tão distantes do sol que a luz do sol não chega como poderá haver vida lá e aí os espíritos vão dizer você acha que a única fonte de luz é assolar a outras fontes de energia inclusive a eletricidade que vocês no planeta de vocês utilizam para determinados fins e olha que a eletricidade aqui nos serve para um bocado de coisa iluminação força gera trabalho né faculta comunicação à distância enfim uma série de fatores então ele vai dizer que a eletricidade em outros mundos tem tarefas diferentes e até mais importantes do que a daqui e assim tudo na criação está povoado e aí no evangelho ele vai classificar os mundos lógico que essa classificação não deve ser rígida taxativa mas é uma classificação didática para a gente compreender aí ele vai dizer no item 4 do capítulo 3 do evangelho mundos primitivos que foram os mundos o tipo de mundos em que nós tivemos as nossas primeiras experiências reencarnatórias depois dos mundos primitivos os mundos de provas e expiações que é o caso do planeta terra veja que a gente por mais que se ache a última bolacha do pacote a gente só está no segundo mundo mais evoluído só perde para o primitivo então a gente ainda está distante da proposta depois vem os mundos de regeneração e aí ele vai dizer que os mundos de regeneração não são ainda os mundos felizes nesse mundo ainda há o mal mas vícios muito arraigados como orgulho e egoísmo não existem o desejo de fazer o bem ele é presente e os laços de fraternidade são mais fortes então pense que viver no mundo de regeneração é um alívio se não há egoísmo e orgulho imagine todos nós vivendo na lídima fraternidade é uma convivência muito mais harmoniosa depois dos mundos de regeneração tem os mundos ditosos esses ainda não são os mundos felizes tem mundo mais feliz do que o ditoso ou seja nos mundos ditosos ainda não há infalibilidade dos espíritos eles ainda podem errar porque eles ainda não estão completamente depurados mas eles já experimentam uma felicidade que não é vivida nos outros mundos que a gente não tem nem noção e aí tem os mundos mais superiores que seria a última escala os mundos celestes ou divinos pensamos que é o mundo dos cristos que deve ser uma maravilha a gente podia passar um minuto lá só para botar o pé assim e sentir como é tem tem uma epístola de Paulo aos coríntios que ele narra a experiência que ele teve com Abigail e Estevam que está na obra Paulo e Estevam também ele escreve mais ou menos assim há 14 anos eu sei de um homem se no corpo eu não sei se fora do corpo eu também não sei só Deus o sabe que esteve e foi arrebatado ao terceiro céu e soube de coisas inefáveis que ao homem não é lícito repetir e aí na obra Paulo e Estevam ele vai dizer que ele entrou um sono leve e aí em emancipação reencontrou-se espiritualmente com Abigail e Estevam e aí ele disse que era um clima de uma paz constante imperturbável uma alegria assim imensa então provavelmente um nível um mundo superior que não necessariamente é exatamente o celeste ou divino mas um mundo mais evoluído e aí ele guardou essas reminiscências mas o fato meus amigos é que devido a essa pluralidade dos mundos habitados nós temos um grande consolo que é o seguinte nós sempre teremos oportunidade de ter as nossas experiências a depender do nosso patamar evolutivo é lógico que a experiência no mundo de provas e expiações ela é mais difícil do que a no mundo de regeneração e isso deve nos estimular para que a gente possa sofrer as nossas dores com resignação para que a gente mereça oportunidades melhores experiências melhores sofrer com resignação não significa fazer apologia à dor mas é compreender que muitas vezes as dificuldades que nos chegam elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento pelo menos nessa fase Kardec escreve um texto sobre considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação e aí ele vai dizer exatamente isso que a bíblia ela não deve ser tomada ao pé da letra né há muitas menções bíblicas por exemplo no livro do profeta Joel Joel diz que Deus Senhor dos Exércitos descerá no dia do juízo final num carro de fogo e vai dizimar tudo quanto existe à sua frente atrás dele e vai apenas resgatar aqueles que serão os autênticos filhos de Deus então o que a gente pensa né provavelmente o profeta ao escrever isso deve ter tido uma visão né e ele tentou narrar com a emoção daquilo que ele viu algo que não necessariamente vai ser ao pé da letra tudo como ele viu mas que tem um sentido simbólico de quando eu tenho uma destruição eu tenho um processo regenerador uma adaptação uma transformação que é o próprio processo evolutivo nosso como espíritos e no caso da Gênese não foi diferente no caso da Gênese a gente também tem uma série de simbolismos que a gente precisa analisar passo a passo porque cada um deles pode nos dar preciosas informações só que para analisar isso a gente precisa ter essa visão racional então é isso que Kardec diz uma das considerações mais sintéticas que sintetizam esse raciocínio que Kardec põe nesse texto é os seis dias da criação indicam períodos cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos então quando a gente tem lá que o mundo foi criado em seis dias a gente tem na verdade marcos de uma transformação muito maior é como também no livro de Apocalipse em que a gente tem diversos tipos de transformações também linguagens bastante figuradas e simbólicas sobre essas transformações do mundo e ele vai dizendo mais as ideias religiosas elas vão crescendo com a ciência se a gente oferecer uma briga em relação à ciência somos nós que vamos sair perdendo então o nosso comportamento perante essas revelações ele tem que ser um comportamento harmônico equilibrado porque a ciência ela vem corroborando aquilo que o espiritismo já vem dizendo há mais de cem anos né então com o advento da ciência mostrando essa idade geológica da terra mostrando esses dados sobre a origem da vida as teorias que ela criou para poder explicar a origem da vida a gente adiciona a esses conhecimentos o conhecimento espiritual para poder explicar tudo isso à luz da razão porque senão nós teremos sempre uma grande fragilidade porque se a gente ficar apenas com o conteúdo espiritual nós seremos acusados de fanatismo e não progrediremos junto com a ciência né a ciência ela está aí também para que a gente possa evoluir juntos né e assim chegar a condições né chegar a conclusões que sejam mais lógicas para todos nós e aí eu queria só voltar aqui num tópico que é o seguinte quando Kardec fala sobre as fases geológicas né as fases progressivas de geração do princípio material espiritual é lógico que por uma razão racional ele focou na Terra e como que isso acontece nos outros mundos o mesmo processo evolutivo de que nós testemunhamos aqui nesse planeta também ocorreu com os outros planetas os planetas hoje que já são mundos felizes necessariamente eles foram criados muito antes do processo formativo da Terra provavelmente eles têm um tempo maior de criação mas não necessariamente então a gente tem uma diversidade tão grande na criação a ponto de que os processos evolutivos de cada planeta vão seguindo as suas leis próprias Kardec analisa isso mais à frente as leis da matéria que valem para o planeta Terra valem também para outros mundos não porque a constituição física dos outros mundos é diferente as fontes de energia dos outros mundos é diferente os espíritos se a constituição física do planeta é diferente o perispírito dos espíritos que lá habitam também tem características diferentes das nossas mas sempre vão ter uma adaptação que os permita ter experiências naqueles orbes então isso é interessante porque por exemplo na obra Transição Planetária pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ele nos diz que assim como nós recebemos a visita dos exilados de capela outrora hoje nós estamos recebendo a visita de espíritos da estrela de Alcione que estão mais avançados moralmente espiritualmente que estão reencarnando para nos auxiliar que o próprio Francisco de Assis é um dos espíritos que está à frente como emissário de Jesus nesse processo evolutivo então assim como a gente tem ainda espíritos renitentes que estão repetindo os velhos equívocos e que não se arrependeram ainda a gente também tem esses espíritos mais evoluídos por que eu digo isso vocês já pararam para observar que quando a gente por exemplo vê uma cena de violência na TV tem pessoas que se sensibilizam com aquela cena de violência a ponto de não querer ver né de achar um absurdo às vezes até se comove as lágrimas né a gente sente às vezes como se fosse conosco com a nossa família então é um sentimento perturbador mas tem pessoas que ainda não se sentem sensibilizadas com aquilo que elas inclusive se regozijam com aquilo compartilhando aquilo comentando aquilo mas veja isso não é para a gente estabelecer segregações tal pessoa não presta e eu presto é porque tudo evolui e esse não é que nós sejamos mais evoluídos por isso mas esse grau de sensibilização ele passa pelas experiências que nós tivemos e essas pessoas também terão esse tipo de experiência nós estamos aqui bastante misturados mas o nosso patamar evolutivo na média é mais ou menos o mesmo por isso que nós estamos no mesmo planeta porque nós estamos submetidos a essas provas de expiações para o nosso adiantamento então esse processo de transição é um processo de mistura de espíritos com diversas características de diversas origens com diversos patamares evolutivos que estamos juntos aqui nesse processo regenerador e do lado dessas pessoas insensíveis que ainda insistem no mal também tem esses espíritos abnegados que não precisavam mais reencarnar na terra só precisavam reencarnar em mundos mais superiores do que o da terra e decidiram vir por amor como o próprio Cristo fez na verdade eles vêm a pedido do próprio Cristo e o que que eles ganham com isso primeiro porque quando os espíritos progridem tanto é como se eles se sentissem arrebatados então eles não se sentem felizes plenamente vivendo uma vida boa sabendo que há irmãos carecendo desse auxílio e ele tendo condição de ajudar não vai ajudar é o caso de Bezerra de Menezes né que não precisa mais estar próximo à cruça da terra está liberado de reencarnar no planeta mas permanece auxiliando-nos intuindo bons pensamentos então mediante todas essas informações o que é que a gente faz aproveita a oportunidade porque como o tempo está correndo e a gente não sabe ainda quanto tempo a gente tem a gente não sabe do amanhã quando que a gente vai retornar ao mundo espiritual então cumpre a gente aproveitar esses recursos enquanto a gente tem tempo mas essa convivência ela vai demandar esforço de nossa parte primeiro para a vigilância porque como nós temos as nossas imperfeições nós seremos convidados a influências de todo tipo inclusive influências perversas mas cumpre a gente analisar essa intuição que eu estou tendo que pode ser uma intuição para o bem ou para o mal será que está de acordo com a vida que eu escolhi com esse progresso espiritual com essa perfeição moral que eu quero alcançar porque se não tiver de acordo eu dispenso o pensamento não quero agasalhar esse pensamento e em todo momento que a gente nunca esqueça que a oração está à nossa disposição para que a gente possa fazer esse laço para que a gente possa ter um refrigério em relação às dificuldades que a gente passa para que a gente consiga nos alimentar a prece é alimento alimento espiritual onde a gente recupera aura e energias para poder evoluir a gente